Olha só, falando em evento na área central, quem estiver passando pela Avenida Rosário Congro pode ir à Feira Central, inclusive, gente, aproveitar o deslocamento para contribuir com o meio ambiente, tá? É que no estacionamento da Feira Central, há um ponto de coleta de lixo eletrônico. Um ônibus com equipamentos digitais está estacionado no local e oferece para a população um vasto conteúdo sobre resíduos eletrônicos. A reportagem é do Emerson William. Pilhas, controles, telefones, notebooks, computadores, televisores, geladeiras e outros eletrônicos. Todos estes materiais podem ser descartados de forma correta em um ponto de coleta no estacionamento da Feira Central. O Brasil é um dos países que mais produzem lixo eletrônico no mundo. Cerca de 87% dos lares têm algum tipo deste material não utilizável. Partindo desses dados, a caravana eletrônico não é lixo. Uma realização do projeto Programando o Futuro, em parceria com a Paper Excellence e a Prefeitura de Três Lagoas, está na cidade arrecadando os materiais eletrônicos para fazer o descarte de maneira correta, não agredindo o meio ambiente. A caravana está rodando o Brasil e deve ficar só até esta quarta-feira, 29 de novembro, em Três Lagoas. Quem passar pelo local vai poder viver a experiência de aprender mais sobre o descarte correto do lixo e fazer um tour pelo Museu do Descarte, que fica dentro do ônibus. O coordenador do projeto, Fabiano Regis, é um dos responsáveis pelo recebimento dos materiais e orientação aos visitantes. A gente vai fazendo passo a passo como é feito, desde a coleta, quando chega na nossa ONG, onde é feita a separação, o reaproveitamento do que pode ser aproveitado e o que não pode vai ser descartado de forma correta e consciente. Caso a pessoa interessada não consiga transportar o material até o ponto de coleta, basta entrar em contato através do telefone DDD 61-3559-1111 ou pelo Instagram, arroba Programando o Futuro e fazer a solicitação de busca na residência. Os aparelhos eletrônicos recolhidos devem ser avaliados pelo projeto para ser dado o melhor encaminhamento. Os que ainda podem ser recuperados passam por o processo de reparo e são doados para ONGs, instituições filantrópicas e órgãos públicos, mediante cadastro que pode ser feito pelo site www.programandoofuturo.org.br e ir na aba de serviços e depois em solicitar computadores. Os materiais que não têm mais serventia são encaminhados para Taiwan, na Ásia, para espaços que realizam o descarte adequado. Para o responsável pela educação ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Luiz Eduardo, que tem acompanhado o projeto, essa é mais uma oportunidade de fazer a destinação do lixo de forma correta, sem punir o meio ambiente. Esse é outro tipo de coleta que também seleciona um certo tipo de material, que às vezes o pessoal guarda em casa, às vezes tem uma geladeira que parou de funcionar, às vezes tem um toca-fita que não usa mais, funciona, mas não toca mais, mas quer se desfazer. Então essa é a chance da gente não jogar no aterro, não jogar no buracão do Jupiá, que não é o local correto. Então o pessoal às vezes guarda e fala, eu não sei como destinar. Então a gente faz essas campanhas pontuais para poder justamente desafogar a casa do pessoal, sabe? Não acumular, não juntar bicho também, porque muitas vezes acontece esse tipo de coisa. E para o meio ambiente especificamente, não vai metal pesado para os rios, para o solo, não é material que vai ser degradado então num terreno baldio, então a gente tem que fazer justamente a destinação correta.